No coração da Invicta, numa das zonas históricas da cidade, um casal de arquitetos decidiu dar uma nova vida ao prédio que adquiriu. Aproveitando os seus conhecimentos na arte da reabilitação, o arquiteto cubano Ernesto Jiménez e a sua mulher Sofia Aguiar, uma artista plástica formada em arquitetura, resolveram transformá-lo num extraordinário edifício com várias valências. Onde o antigo se mistura com o moderno e a arte convive com a arquitetura. O casal decidiu deixar à vista os vestígios do passado. As madeiras foram apenas tratadas e pintadas, mas a sua idade permanece nas rugas dos vãos e nas madeiras dos degraus. O casal decidiu transformar os três últimos andares do prédio em apartamentos para utilização turística de curta duração. Uma alternativa aos hotéis, sobretudo para quem gosta de desfrutar livremente desta dia, mas que não dispensa o charme nem o conforto. Tudo foi pensado ao pormenor para que os apartamentos Belo Monte, Catedral e Dardo façam as delícias dos amantes da história e da arte. Desde o mobiliário aos objetos decorativos, os apartamentos são verdadeiras galerias de arte moderna. Um aspecto que eu sempre gostei muito, talvez parte da formação de arquiteta, foi integrar o meu trabalho na arquitetura. Não ser só um quadro para colocar, mas olhar para uma parede e trabalhar a massa, o estuque, e dar-lhe forma e surgir tudo como que nasceu também do edifício, da arquitetura. A ver essa integração. Um bocado agora com uma clara boia que vou fazer, que é também uma integração, um encaixe que o edifício precisa. Nós temos um certo fascínio por alguns lixos apetitosos que aparecem, como podem ser pepitas em ferro que vão para a sucata, mas que no seu conjunto podem formar um padrão que aplicar de uma parede pode resultar muito intenso. Tivemos a possibilidade, eu e a Sofia, ambos neste projeto, de realizar situações que em condições normais não eram possíveis, porque também fomos um pouco clientes da nossa própria obra. E conseguimos fazer um conceito que há algum tempo vínhamos à procura, que era mesmo deixar à vista aquilo que nos apetecia sob o ponto de vista de uma reabilitação, de deixar tudo o que eram os materiais originais em condições naturais, sem grandes tratamentos, até onde é possível e até onde permite mesmo a técnica para se conseguir também bons resultados acústicos, térmicos, etc. Para realizar toda a intervenção, investiram cerca de 100 mil euros. Um investimento bem aplicado, já que a Rua Belo Monte e a cidade do Porto ficaram mais ricas, com um exemplo notável de recuperação. É na sua casa em Miraflores que o piloto de automóveis Lourenço Beirão da Veiga encontra o descanso merecido depois das emoções vividas nos autódromos. Neste momento, encontra-se a correr no Campeonato de Espanha de Gran Turismo aos comandos do Ferrari F430. Mas entre os períodos de treino e de prova, Lourenço escolhe a sua casa para restabelecer energias. Desde criança que vive no mundo dos automóveis e são muitos os troféus que acumula no seu currículo. A velocidade é o seu modo de vida, mas fora das pistas prefere a tranquilidade e a companhia da família. Lourenço, a tua vida profissional é realmente uma... bastante ativa, onde exige muita adrenalina e muita emoção. É na tua casa que tu vens a encontrar o descanso que necessitas? Para já sou muito caseiro, gosto muito de estar em casa, apesar de também gostar de ter alguma agitação em casa, porque gosto imenso de receber pessoas, gosto imenso de criar os meus sobrinhos. Como passo muito tempo fora com as corridas em fim de semana, portanto, a cá por não estar assim tantos com os amigos, portanto, sempre quando há algum motivo tento juntar cá os meus amigos. Para mim, e para mim a coisa mais importante que eu tenho é a família. Nós sempre vivemos... Éramos quatro, eu, a minha mãe e duas irmãs, portanto, sempre vivemos aqui, cada um trazia os seus amigos, portanto, sempre houve uma animação enorme e ainda tentamos manter isso ao máximo. Lourenço, aqui é o teu quarto, e aqui é onde também tens guardado e tens mais presente os teus prémios e os teus capacetes que fazem parte da tua profissão. que acaba por ser um bocadinho onde eu venho buscar alguma motivação, se bem que eu tenho motivação sempre, porque acho que ainda há muita coisa para ganhar e pode-se fazer sempre mais e melhor, mas tenho sempre aqui, tenho taças aqui que me dá motivação e dá-me algum orgulho, algumas melhores que as outras, mas dá-me sempre a vontade de pensar o que é que se pode ainda conquistar. Tenho aqui os capacetes, que é a imagem do piloto, no fundo, cada piloto tem a decoração que equivale à sua imagem, então eu guardo-os sempre. Conforme acabam o campeonato, guardo e não mexem mais nada, sujos, limpos, é como acaba o campeonato, é como os guardo. E tenho algumas taças, tenho a taça que este ano, por exemplo, estou a lembrar que ganhei a prova do campeonato europeu aqui no Estoril, que me marcou bastante, foi uma prova, já foi muito emocionante, porque em casa, e ouvir o hino em nossa casa é, sem dúvida, uma emoção enorme. No próximo programa, visitamos o recém-inaugurado Axis Porto, a nova unidade hoteleira da Invicta e a primeira do grupo Axis Hotéis e Golf nesta cidade. Moderno e sofisticado, o projeto destaca-se pela utilização de dois grandes painéis cerâmicos da RECER na fachada, concebidos pela artista plástica Isabel Douras. Do norte, viajamos até ao sul, para visitarmos a mais recente pousada de Portugal, em Stói, no Algarve. Um projeto com a assinatura de Gonçalo Birne, que consiste na recuperação do antigo palácio de Stói, do século XIX, e na sua transformação em mais uma unidade turística de charme do Grupo Pestana. Procure o seu espaço em bpiespressoimobiliario.pt e encontre-nos em ectv.empresa.pt Esperamos por si no próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri